Quitaram Bolsonaro e apirraram a batalha. Para mais de 20 tiros, tem uma pessoa que está na UTI e recebeu um tiro no pescoço. Não é desse jeito, com violência. Não é isso que tem que ser feito. Na época do Lula, a situação era diferente. Eu quero é podiar esse ato de violência contra pessoas que estão lá, seus porcentos. Só para dar um abraço no presidente Lula. Para ser com o presidente Lula, não é só. Ele tem gente do lado de Deus. Vocês sabem que eu fico lá em uma empresa. Eu fiz parte de uma comissão de senadores. E eu visitei Lula lá preso. Primeiro que eu quero dizer a vocês, quando eu vim e vi o Lula preso, o cara que fez tanto que é um povo trabalhador no Brasil, sempre teve injustiça. A dor, meu amigo. Sabe o que é que o Lula me disse? Eu estou preso pelo que a gente tem pelos pobres nesse país. É por isso que eu estou preso. No mundo inteiro acontece isso. Quando você tem um líder que faz pelo povo, as elites, os poderosos, os povos ricos, que se levantam contra essas lideranças. É isso que está por trás desse massacre contra o presidente Lula. E eu vou dar a vida com o Geraldo Moreira e com o Celso Cancelo. Porque da minha parte, eu quero que o presidente Lula saia. Que eu fui legal. Que eu vim do lado dele. Porque eu sei que está do lado dele. É defender esse povo. Pessoal, só no ano 2017, um milhão e meio a mais pessoas na pobreza extrema. A gente anda no centro do Rio de Janeiro. A gente dorme na rua. 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 E saiu da pobreza extrema. Tem gente que não lembra. Eu sou nordestino. Eu sou paraibano. Tenho muito orgulho de ser paraibano. Mas eu sei que na minha paraíba tinha gente que morria de foda. Passava fome mesmo. E agora não passa fome. Porque tem moça com filha. E tem um programa da aposentadoria rural. Tem muito tudo bem, né?